Candidato Daniel, o senhor pode permanecer, o senhor fará a próxima pergunta, eu vou sortear o próximo tema também. Antes, deixa eu só registrar aqui que o candidato Elias Gomes pediu um direito de resposta durante uma das respostas, uma pergunta e uma resposta entre os candidatos, e aí esse direito de resposta está sendo avaliado pela direção do debate. Candidato, o senhor, eu vou sortear agora o próximo tema, o candidato já está por aqui, olha, o tema é habitação. Candidato, então eu peço a candidata Clarissa Téstio, que vai responder essa pergunta sobre habitação. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Clarissa, a lógica é que você responde aí o que você pensa aí para a habitação de Jaboatão, mas aí nós temos um grande problema na cidade, a questão das quedas de barrilha. Esse atual prefeito, Mano Medeiro, fez um destrato na Caixa Econômica. Eram para ser entregues 78 obras em áreas de alto risco, ele fez um destrato reduzindo para 23 obras e não entregaram. Morreram 64 jabotonenses na tragédia de 2022. As pessoas ficaram sem vida, sem casa. O que é que você tem? Candidato, um minuto e meio para o senhor, a resposta agora. Candidato, nisso nós vamos caminhar juntos em entender que as famílias jabotonenses estão vivendo um verdadeiro abandono. Por onde a gente anda em Jaboatão, a gente pode ver famílias vivendo em áreas de risco e que se encontram desesperadas porque não conseguem ouvir o som da chuva, a ameaça de chuva por conta da sua vida estar em risco, da sua família por completa, crianças autistas, por exemplo, que vivem tendo crises por conta de traumas que viveram. E não tem também como falar nesse assunto e não se lembrar do desastre que aconteceu em 2022. Mas nós vamos olhar com zelo como prioridade para essa família. Nós vamos garantir moradias, trazendo para a nossa cidade Jaboatão de Guararapes, novos empreendimentos imobiliários. Também nós vamos ter um grande programa de concessão de títulos de posse e vamos colocar como prioridade para as mulheres que são chefes de família. Vocês, mulheres de Jaboatão, podem ter certeza que vocês serão olhadas com um olhar diferenciado. Mulheres, chefes de família terão prioridade. Também crianças, famílias atípicas, famílias que tenham crianças com autismo ou pessoa com deficiência. O candidato Daniel Alves terá agora 30 segundos, pois não, candidato? Eu quero garantir para todos que moram nas áreas de morro que a gente vai concluir todas essas obras. Não vou deixar mais os meus irmãos e irmãs Jaboatão morrerem de queda de barreira. Tem dinheiro do governo Bolsonaro, do governo Lula, do governo de Raquel Lira. O dinheiro já está no caixa, agora precisa de um prefeito de verdade. Seja gente da gente, que mora na periferia como eu moro na periferia. Que sei o que você está passando. Não vou deixar mais ninguém morrer. Vamos entregar essas obras. Candidata Clarissa Té, seu coração era terá 30 segundos para te aplicar. É inadmissível uma cidade tão rica como Jaboatão ter tantas pessoas morando em área de risco. Gente, são mais de 188 mil pessoas morando em área de risco em Jaboatão. E, infelizmente, nenhum gestor, nenhum dos homens que passaram por Jaboatão se preocuparam com esse tema. Tiveram a sensibilidade necessária para tratar desse assunto. Nós vamos fazer diferente. E para a mudança de verdade que Jaboatão precisa, é Clarissa Técio, é 11. Fim do tempo, candidata. Peço, por favor, ao candidato Daniel Alves, que retorne ao seu local. Então, vamos lá.